Me chamo Jéssica Matos, sou formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana em licenciatura de História, atualmente realizo curso de pós-graduação em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, sou bolsista para o PESB e a minha orientadora é a professora Rita Maia. Trazendo o recorte do grafite, eu trago uma contextualização em relação ao meu projeto de TCC, que também teve o mesmo tema, só que naquela época a proposta do TCC era justamente o olhar perante o sujeito histórico, sujeito histórico atuante, no caso o grafiteiro, entendendo que ele passa a ter um valor intrínseco entre essa relação com o cotidiano e com a memória coletiva, muito além do estético, muito além de analisar o grafite como uma técnica ou como apenas uma pintura. Então, trazendo o grafite para o debate enquanto expressão, mesmo que ele possua um caráter efêmero de transitar, mas também analisando o grafite enquanto linguagem, linguagem social, linguagem que educa, linguagem política, linguagem atuante. Para o mestrado, a minha inscrição inicial com o projeto trazia um recorte de diálogo entre o grafite na capital paulista, São Paulo, e na capital baiana, Salvador, tentando trazer esse recorte para o debate de que são duas capitais, dois centros importantes culturalmente, economicamente, distintos, nordeste, sudeste. Culturalmente falando, a capital baiana possui a sua riqueza na relação com a cultura afro-brasileira. São Paulo é muito mais diversa, uma metrópole. Então, no discurso e na documentação, uma riqueza de abordagens. Porém, durante o processo de pesquisa, durante todo o processo de levantamento de dados, de contato com grafiteiros, para iniciar um processo de uma possível necessidade de fonte oral novamente, então, entrevistar alguns, ver a necessidade de contos, todo esse início foi repensado. Então, hoje, a proposta da pesquisa, a qual também trago esse recorte para essa submissão de trabalho, é justamente analisar o grafite enquanto o cotidiano que ele transita. Então, são pontos cruciais. Compreender esse cotidiano, compreender esses transeuntes que passam pelo espaço urbano, esses cidadinhos que presenciam, vivenciam os elementos que o espaço urbano produz e condiz também entre suas dificuldades, facilidades, déficits, enfim, não apenas pontos negativos e ou positivos, mas construtivos, reflexivos, e tentar buscar esse diálogo e essa compreensão. Então, a partir daí, entendendo como é que essa arte surge nesse espaço urbano, não apenas a arte grafite, mas fazendo um panorama geral inicialmente, das artes que emergem nesse centro urbano, dos artistas independentes que, volta e meia, estão pelas ruas, levando a sua arte em busca de reconhecimento. E, paralelamente, o foco da pesquisa, que é o grafite. Então, ele ganha centro a partir dessa discussão, desse debate, partindo para a museologia. A museologia e o patrimônio imaterial, a museologia e as questões sociais. Mais uma vez, enfatizando o grafite, o grafiteiro, as ações, as ações sociais. A pesquisa está em construção. Obrigada.